Hoje eu sinto que o caminho que eu sigo nesta vida Foi traçado pelo sonho de um menino Que sozinho procurou por um sentido Não mudava nem um dia desta vida E eu trocava por um reino, um império, um conto de fadas Nem por nada deste mundo eu mudava Eu nunca me esqueci de onde eu nasci Por muito longe que a vida me levou Eu nunca vou esquecer enquanto eu viver Tudo o que fez de mim o homem que hoje eu sou Tudo o que fez de mim o homem que hoje eu sou Hoje eu sinto que o caminho que eu sigo nesta vida Foi traçado pelo sonho de um menino Que sozinho procurou por um sentido Não mudava nem um dia desta vida E eu trocava por um reino, um império, um conto de fadas E por nada deste mundo eu mudava Eu nunca me esqueci de onde eu nasci Por muito longe que a vida me levou Eu nunca vou esquecer enquanto eu viver Tudo o que fez de mim o homem que hoje eu sou Tudo o que fez de mim o homem que hoje eu sou Sou feliz só por cantar Vivo a vida que menino eu sei Sou feliz e a sonhar Eu vou seguindo o meu caminho Sem nunca me cansar Hoje eu sou feliz assim Eu nunca me esqueci De onde eu nasci Por muito longe que a vida me levou Eu nunca vou esquecer Enquanto eu viver Tudo o que fez de mim o homem que hoje eu sou Tudo o que fez de mim o homem que hoje eu sou Ai Manel, muito, muito